De onde ela vem? O que ela faz? Como veio parar no YouTube? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão? Eu botei umas caixinhas de perguntas lá no Instagram e percebi que uma galera queria saber como eu vim parar no YouTube, o que me fez chegar até aqui e me conhecer um pouquinho melhor. Então a gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. E pra isso eu escrevi 17 fatos sobre mim. Vamos? Esse vídeo, então, vai te dar um panorama geral de quem eu sou e tudo que está por vir nesse canal. Então vamos lá. Primeiro fato, meu nome é Yasmin Cristine Lopes Conceição. Nasci em 22 de janeiro de 1995. Tenho 24 anos. Eu fiz balé durante 18 anos da minha vida. Foi uma coisa muito importante pra mim, mas eu sentia que eu precisava de novos ares, que eu precisava de novas coisas pra fazer. E desde então eu venho buscando, 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 buscando coisas até chegar aqui no YouTube. Meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos. Durante muito tempo eu olhei pra essa fase como uma fase dura, uma fase difícil. Mas hoje em dia eu simplesmente vejo uma outra perspectiva. Simplesmente hoje em dia eu vejo como uma fase de grande amadurecimento e aprendizado. Eu realmente cresci muito e muito nova. Então foi muito importante pra eu ser quem eu sou hoje. Então eu sou grata por isso. Com toda certeza eu sou dos doces e não sou dos salgados. Eu amo fazer um brigadeirão de panela. Eu amo falar inglês. Amo, amo, amo falar inglês. Só que tem uma questão importante. Eu não falo nada de inglês, eu não entendo inglês. Mas cara, eu adoro as poucas palavras que eu sei jogar em umas conversas. E geralmente as pessoas acham que eu sou engraçadinha por causa disso. Mas é porque eu realmente gosto. Mas eu com certeza um dia vou aprender inglês. Eu tenho muito essa vontade de estar chegando a hora. Eu estudei também no ponto de segundo e foi uma experiência muito importante pra mim. E eu amava aquele uniforme de sair em meio a três quartos branca, sabe? Amo, muito legal. Se você me conhece hoje, você vê esses cachinhos aqui, você nem imagina o tanto difícil que foi pra eu aceitar o meu cabelo e primeiramente querer conhecer o meu cabelo. Eu alisava o meu cabelo desde muito nova, desde criança mesmo. Eu acho que com os sete anos eu já alisava o cabelo. E eu não tinha nem vontade de conhecer o meu cabelo. Eu tinha vergonha dele, eu achava que eu tinha porque eu tinha que ter cabelo liso. E foi realmente um grande aprendizado e um grande desenvolvimento pra eu poder aceitar e amar o meu cabelo hoje do jeito que ele é. Eu não penso de maneira alguma em alisar ele de volta. Talvez fazer uma escova ou outra, mas permanentemente nunca mais. Eu amo os meus cachinhos. Obrigada a Deus por esses cachinhos. Assim como o inglês, eu amo cantar. Mas se tem uma pessoa que é desafinada, sou eu. As pessoas até brincavam. Nossa, Yasmin, ainda bem que você dança, né? Porque você é péssima cantando. Aí eu... Poxa vida, mas eu gosto tanto, né? Tudo bem, assim é a vida. Quem sabe um dia eu não aprendo também. Um outro fato importante sobre mim é que eu amo aprender. Tem um investimento que eu acredito que vale a pena, com certeza, e aprendizado, comida e viagem. Eu amo esses três investimentos. Eu amo estar aprendendo coisas novas e, com certeza, isso é um fato muito importante. Se você me conhece, você sabe disso. Eu conheci Jesus com 16 anos, mas eu só fui me batizar com 22. Mas essa é uma longa história e tema pra um outro vídeo. Mas saiba, isso foi muito importante também pra minha trajetória, pra minha jornada e pra quem eu sou hoje. Eu já tive diversas funções. Eu sempre falo, cara, se a Alice dá dinheiro, qual é o problema de eu fazer? Então comigo não tem tempo ruim. Eu já fui... Já vim de perfume, maquiagem, bijuteria. Já fui personagem vivo de festa infantil. Já fui modelo, professora de balé. Enfim, tudo que dava, eu tava fazendo. E pra mim não tem tempo ruim. O importante é a gente estar em ação, estar fazendo e estar buscando os nossos sonhos. Acredite se quiser. Eu não sou tímida, mas quando eu tô conhecendo uma pessoa, quando eu não conheço uma pessoa, que eu tô em um ambiente diferente, com certeza eu pareço muito tímida, eu fico totalmente quietinha. Mas quando eu já conheço as pessoas, eu sou, assim, bem animada de natureza mesmo. E como será que eu vim parar no YouTube? Por que você queria tanto fazer um canal no YouTube e tantas coisas te prendiam, Yasmin? Eu sempre quis fazer. Eu acompanho muitas pessoas que criam conteúdo há muito tempo. Só que eu colocava várias crenças e vários obstáculos que eu mesma criava. Como, por exemplo, comparação. Como, por exemplo, perfeccionismo. Como, por exemplo, amanhã eu faço, posso deixar pra depois. E todas essas coisas foram me atrasando a fazer uma coisa que era importante pra mim. E isso sempre teve no meu coração. E eu acredito de verdade que se depois de tanto tempo isso ainda estava no meu coração, eu tinha que começar. Então foi por isso que eu comecei esse canal. E espero que você tenha gostado e que você continue aqui com a gente. Quero agradecer muito a todo mundo que assistiu o primeiro vídeo. A gente teve mais de 240 visualizações e mais de 65 inscritos no canal. Com um vídeo, cara, muito obrigada. Porque um dia vamos chegar no mil, dois mil, três mil, cem mil inscritos nesse canal. E se não fosse por você que já se inscreveu, isso não ia acontecer. Então obrigada, de verdade. Gratidão. E continuamos no próximo, tá bom? Beijo! Opa, opa, opa! Quase que eu me esqueço. Se você ainda não se inscreveu, aperta aqui pra se inscrever. Comenta aqui embaixo qual o fato sobre mim que reflete na sua vida, que você também faz, que você também gosta. E se você não curtiu o vídeo, curte o vídeo. Manda pros amigos pra gente poder crescer junto, fazer uma tribo do poder e do sucesso aqui, tá bom? Agora eu vou mesmo, hein? Tchau!